1 milhão e 600 mil cartas como esta foram enviadas às pessoas que não vão aos centros de saúde há mais de três anos. O objetivo é atualizar as listas de utentes e quem não responder no prazo de 90 dias fica sem médico de família atribuído. Uma limpeza de dados que era necessária. Era necessário fazer porque há, como é do conhecimento geral, há muitos utentes que uns faleceram, outros já não visitavam os centros de saúde por dificuldades económicas uns e outros porque felizmente em termos de saúde sabam bem, mas de qualquer forma era preciso fazer esta atualização. O movimento de utentes da saúde considera que a atualização está a decorrer de forma positiva. De uma forma geral não está a correr mal a situação. Embora haja casos com alguns constrangimentos algumas dificuldades, nomeadamente aqui no interior, mas de uma forma geral podemos considerar que para já está a correr bem. No entanto, não esperam que esta atualização venha a resolver o problema da falta de médicos de família. Há quase um milhão de portugueses que não têm médico de família e portanto não é isto que vai resolver. Isto vai ser uma ajuda, vai ser uma atualização de ficheiros, mas infelizmente em relação aos médicos de família isso é um problema que tem que ser resolvido urgentemente porque isto de facto nesta altura não se compreende. Estima-se que em Portugal existam cerca de 5.300 médicos de família a exercer funções, mas o problema tenderá a agravar-se com centenas de pedidos de reforma efetuados no último ano. Então, estava fazendo a primeira hora em Portugal不 vanished. produzidamente curso o café na saída das paredes e portanto não e preservarem as pessoas. seja, os estudantes vão ficar ogóle problemas pelo neto mesmo